Um carro passa por uma escola e de dentro do veículo vários tiros são disparados. Mas são aquelas armas de pressão, armas de brincadeira, e aliás uma brincadeira de muito mau gosto. Deixa eu conversar com a Beatriz Frenner, que ela tem todas as informações sobre esse caso, inclusive ela tá ali ó, onde tudo aconteceu. Oi Beatriz, boa semana pra você. Pra você também, Matheus Furlan, boa tarde pra todos. Eu tô em Itaperuçu, onde tem muita violência aí, atingindo a rede de ensino, alunos. Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Todos os dias, semana após semana, esse é o relato das mães, dos pais, de alunos, até de funcionários das escolas, da quantidade de agressão, de violência, de briga entre alunos. Olha essa cena, é inacreditável. O menino tá com o corpo pro lado de fora do carro, ele passa e você vê, né, que quem tá dirigindo até reduz a velocidade e ele efetua vários disparos com essa arma de brinquedo. A princípio, é um tipo de arma ali, de gel, que o pessoal fala, que é uma arma utilizada e que acaba não causando ferimentos. É um brinquedo seguro, só que a intenção por trás disso é que não foi nada legal. Eu conversei com alguns vizinhos aqui da região que falaram até que dois meninos ficaram, sim, machucados. Porque mesmo sendo ali uma bolinha de um material que não é tão rígido, dependendo de onde acertar, como no rosto, nos olhos, pode sim provocar algum tipo de ferimento. E pasmem, vizinhança tá contando ainda que o menino aí que aparece atirando, teria pegado escondido o carro da mãe dele. Então, outra pessoa estava dirigindo esse veículo, facilitou a ação dele, porque diminui a velocidade bem na frente da escola, aqui em Itaperuçu, e vai atirando ali em quem tava na entrada, saída dos turnos da aula. Mas não foi só isso, Matheus Fulano. Eu tô indignada com o que tá acontecendo aqui em Itaperuçu. Tem mãe vendo pra tirar filho de um colégio por conta de violência, pra colocar em outro, mas no outro a situação tá pior. Eu tô a 200 metros de uma escola, de um colégio estadual, onde tem muita briga sendo registrada. As alunas saem da aula e já começam a pancadaria. 30 metros da escola, teve um outro caso registrado. Aqui onde eu tô, a 200 metros do colégio, que fica ali pra baixo, tem essa praça aqui, ó, bem do meu lado, que também teve uma cena sendo registrada aqui. Isso aqui é caminho. Depois da aula, os alunos passam por esse local pra voltar pra casa e também pra ir pra aula. E as brigas tão acontecendo nesses pontos. É puxão de cabelo, é tapa, é soco, é empurrão, é chute. E os pais só ficam sabendo quando tudo isso vai parar na internet. E aí tem muita gente compartilhando esses vídeos, achando que não tem problema, que não vai passar impune, mas tá todo mundo sendo identificado. Inclusive os que tão ali incentivando a briga, vendo, filmando e não fazendo nada. São menores de idade, mas podem responder, e os pais também, pelas atitudes dos próprios filhos. O que tá acontecendo? Muitas brigas, todos os dias da semana. Nós conversamos com as mães que contam os possíveis motivos. E também ficaram indignadas, Matheus Fulã, porque foram pra escola, disseram que conversaram com a direção, alertando sobre ameaças e que nada foi feito. A menina que estaria batendo nas outras estudantes, já até teria ido pra escola com uma faca dentro da mochila. A mãe contou isso pra mim. No Balanço Geral, a gente vai mostrar todos esses vídeos de violência e também alertar todo mundo que tá filmando, dando risada, incentivando, e também os envolvidos na confusão, podem ser penalizados por esse tipo de conduta. Matheus Fulã. Impressionante. Eu tava aqui olhando umas mensagens que as pessoas estão mandando pra gente, viu, Beatriz? E o preço dessas armas de gel, o preço disparou, por conta da quantidade de pessoas que estão comprando esse brinquedo, por conta das músicas de funk e dos clipes em redes sociais que mostram eles usando esse tipo de arma. Então, assim, só pro pai que tá me assistindo entender, ah, o que é arma de gel? É um brinquedo de plástico, um plástico duro, que dispara umas bolinhas. Essas bolinhas, elas são fabricadas de gel. Então, elas não matam, elas não machucam quando acertam as pessoas. É uma brincadeira. Só que, assim, tem muita gente usando pro lado errado. Esse cidadão que você vê aqui, olha lá, ó. Ele sai disparando várias vezes na direção das pessoas. Então, assim, não machuca em tese. Dependendo da distância que acertar, né? A gente até mostrou aqui, né? Ele pode, sim, causar uma pequena lesão. Olha lá, o Gotino mostrou lá em São Paulo, ó. No Balanço Geral. Tá vendo? Então, assim, ela não mata as pessoas. E dependendo da roupa que você tá usando, ela também não vai causar nenhum tipo de lesão. No entanto, dependendo da distância, ela pode, sim, sentir como se fosse uma agulhada. Então, você imagina, o sujeito passa, atirando em frente a uma escola, se pega no olho de alguém. Então, ó, o pessoal da minha produção aqui, meu diretor, o Fábio Coates, tá dizendo que o pessoal que pratica Airsoft fez um comentário aqui pra dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A de gel nada tem a ver com o Airsoft, que é um esporte que as pessoas praticam. Então, é importante esclarecer pra que ninguém tenha dúvida com relação ao tipo específico de cada brinquedo. É, o Airsoft é um brinquedo também. É uma brincadeira, muita gente gosta. Agora, é de muita irresponsabilidade se fazer isso na porta de um colégio, aleatoriamente, em direção às crianças. Então, quem tá fazendo isso tem que ser penalizado. O motorista também tem que ser responsabilizado. Agora, o pai e a mãe, muitas vezes, nem sabem que o filho compra uma besteira dessa pra fazer coisa errada. Porque, muitas vezes, a garotada vai lá, compra escondido, o pai não vê. Então, é importante o senhor que tá me vendo, a senhora que tá me vendo, toma cuidado, que a molecada faz essas coisas erradas. E, muitas vezes, o pai e a mãe só vai descobrir depois que a gente mostra aqui, ó, na televisão. E aqui, mais uma vez, o vídeo do Gotino, lá do Balanço Geral, em São Paulo, mostrando o uso dessa arma aqui, ó. Essa arma de gel. Pode soltar esse vídeo pra gente, mais uma vez, por gentileza. Olha lá. Então, esse tipo de instrumento aqui, esse tipo de brinquedo, o preço aumentou e aumentou muito por conta da grande quantidade de procura por parte da garotada. Mas olha como é que fica o alvo aqui, ó. Meu, e se pega no olho, hein? Ah, mas não machuca. Não machuca até a página 2. Dependendo do jeito que isso aqui atingir, não vai matar. Mas pode causar alguma lesão séria. Se a pessoa tiver com uma blusa bem agasalhada, não vai machucar. Mas se tiver com uma camiseta, se pega no rosto, na boca, tem que tomar muito cuidado. É, esse tipo de coisa não é brincadeira. Bom... Tchau, tchau.